A gravação de DVD aqui de 4 anos do aniversário do Pancador Império do Som no espaço da DER Melody sua amiga do Master A portão vai girar e ela vai voltar Lembra daquela garota na corela que não tá Não quero mais pegar você Mulher gostosa não é que tem perdão Não é que tem mundão É que faz gostoso da gente baladrão E além de tudo é bem melhor que você É tão grande, tipo, vira duração E tu mesmo acha que ela Mulher citano é melhor que cate Mulher que tu, balança e novo gol Mulher citano é melhor que tanto Mulher que tu, pra nofícito Acesse o canal da Império do Som no YouTube E no sua música.com E curta o melhor do reggae Mulher citano é melhor que tanto É melhor que tu, balançando Melhor citano é melhor que cate Melhor que tu, balança e novo gol Melhor citano é melhor que tanto Melhor que tu, balançando Mulher citano é melhor que tanto Eu vou ficar e lararara 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 Um pancadão mais bota lá no Tupiaui Vista aqui! Bancadão Império do Som Legenda por Sônia Ruberti